Um homem com uma corrente nas mãos está ameaçando agredir mulheres nas ruas do bairro União e Cidade Nova, região nordeste da capital. O maníaco da corrente, como é conhecido aí no local, ficou preso um tempo, mas foi solto recentemente e voltou a atacar. Moradores estão apavorados e revoltados, né? Porque é o seguinte, se o cara é louco, interna o cara. Não dá e presta. Se o cara é malandro, põe na cadeia. Porque é até perigoso pra ele. Ele se torna perigoso até pra ele. Porque olha só, ele bate nas pessoas. Vai que a turma parte pra cima dele lá. E ele mesmo tá correndo perigo de vida na rua. Vamos lá ver. As imagens mostram o momento exato de um dos ataques. Repare no canto do vídeo. A mulher se assusta com alguma coisa e o homem aparece. Com uma corrente nas mãos, ele atinge a vítima que fica sem entender a agressão e corre. As agressões foram registradas no bairro União, na região nordeste da capital. Segundo testemunhas, o homem circula pelas ruas do bairro com uma corrente nas mãos agredindo mulheres. Ele teria aparecido por aqui há dois anos quando fez as primeiras vítimas. Porém, foi preso. Mas há aproximadamente 20 dias voltou a ser visto e a cometer novas agressões. Mais de dois anos ele tentou machucar a minha menina. Ela descendo pra casa de uma amiga, ele subindo a rua, arrastando uma caixa de papelão. Quando ela achou que ele fosse assaltá-la, ela recuou um pouco. E a amiga no canto do passeio, ele tirou uma corrente e lançou nelas. Só que a minha, como ela estava mais pro lado da rua, não pegou nela. Porque se pega nela, machucaria, porque ela é magrinha, né? E ela ficou muito tempo sem sair de casa, com muito medo. E passado esse susto aí, um belo dia, uns 20 dias atrás, eu recebo as imagens do vídeo mostrando que ele fez mais uma vítima aqui atrás. Os vídeos são recentes e circulam entre os grupos de moradores da região. Todos estão apreensivos. Desde que o homem voltou a andar pelo bairro, a filha da Mônica não se sente segura. A minha filha entrou em pânico de novo, porque ela trabalha, ela depende de ônibus e tem que estar andando aí na rua, né? E outra coisa, a gente tem várias babás aqui, daqui da rua mesmo, que descem as crianças para a escola, na direção onde ele gosta de ficar. De acordo com as vítimas, ele age de forma rápida e pega as mulheres de surpresa. Ele vem, sorrateiro, inclusive no da minha filha, ele vem arrastando uma caixa de papelão, que quem vê, quem olha para uma pessoa vindo com uma caixa de papelão, vai pensar o quê? Nada, né? E quando ele aproxima, ele lança a corrente e pega a pessoa por trás. Ele não avisa, ele não grita, ele não fala nada. Ele simplesmente bate. Este delegado explica que as pessoas devem acionar a polícia sempre que perceberem a presença do suspeito. A primeira coisa a ser feita é exatamente acionar o 190, a polícia militar vai estar presente no local e vai tomar as providências que é possível ser tomada, ou seja, apresentar a delegacia e instaurar o inquérito policial. Sobre o fato dele ter sido solto pela justiça, o delegado explica que pode estar relacionado ao tipo de crime. Pelo que a gente pode perceber, né, sobre esse caso específico, não nos parece que tenha havido um crime maior, né? Por exemplo, uma tentativa de homicídio, por exemplo, né? Talvez tenha aí uma ameaça ou uma lesão corporal, talvez leve, e talvez tenha sido esse o motivo pelo qual ele foi preso da primeira vez e logo depois ele já estava solto. A polícia informou que o homem é conhecido dos militares que patrulham os bairros Cidade Nova e União e que já foi preso outras vezes. A PM disse que ele é abordado constantemente para evitar a prática criminosa e que as patrulhas que fazem o policiamento na região continuam atentas ao caso. A gente fica à mercê dessa pessoa na rua, correndo risco. Está muito difícil a gente conviver com uma pessoa dessa sem saber que horas, onde, né, e de que forma que ele vai abordar uma mulher.